Pedro Soares Pedro Soares, responsável do serviço de contabilidade do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Gosto sobretudo de comédia, algo que me faça rir. Gosto da família, gosto das tradições, gosto de praticar geocaching, gosto de estar com os amigos. Gosto da colombofilia, dos pomos-correio, não disso, gosto de sorrisos. O que mais gosto do escape é sentir que as pessoas, os alunos que passam por esta instituição, levam o escape no coração. Sentir que esta instituição foi fundamental na sua vida profissional e ouvir falar do escape muitos anos após terem saído daqui.